Olha só, estresse, depressão ou ansiedade no trabalho são determinantes para o fracasso de uma carreira profissional. O colaborador adoece com excesso de tarefas, metas quase que impossíveis e competitividade desleal. Empresas preocupadas com o trabalhador e profissionais da área da saúde mental elaboram estratégias de alívio à carga e à cobrança para um bom desempenho. Um desafio que tem se tornado cada vez mais relevante para os colaboradores, equilibrar a saúde mental com o trabalho. Dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, apontam que 86% dos brasileiros possuem algum transtorno mental. Dos problemas, a ansiedade é a principal doença responsável pelo afastamento de colaboradores, seguida da depressão, estresse e síndrome de Bourneau. Números preocupantes, como explica essa coordenadora de gestão de pessoas. Cuidar de pessoas e a gente ao longo do tempo vem observando que vai chegando mais para o final do ano, as pessoas elas naturalmente se comportam de forma ansiosa. Mas também, depois da pandemia, a gente percebeu que isso se multiplicou, foi um boom, as pessoas têm estado muito mais ansiosas. Em contrapartida, nós aqui na cooperativa, a gente tem buscado ter uma equipe multidisciplinar, onde a gente, ainda partindo do acolhimento das lideranças, Então, a gente acolhe esse colaborador e encaminha ele para essa equipe multidisciplinar, pensando que, quando a gente pensa em doenças emocionais, a gente precisa cuidar também da questão física. Então, é esse conjunto, né? Nós temos esse profissional, que é o psicólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, para poder ajudar esse colaborador a se organizar e voltar para esse equilíbrio do ponto de vista emocional. E, em contrapartida, a gente aqui do lado de cá, também busca ter um ambiente saudável. A prova disso, pelo quarto ano consecutivo, a gente tem uma certificação que estamos entre 100 empresas mais incríveis para se trabalhar. Então, um espaço acolhedor, um espaço de felicidade também contribui para a diminuição dessa ansiedade. E para que esse colaborador se sinta feliz fazendo aquilo também que ele gosta, aquilo que dá possibilidade para ele poder crescer, para ele ter uma melhor produtividade, um melhor desempenho. A saúde mental do trabalhador está associada com a aceitação das próprias emoções e das adversidades que surgem no local de trabalho. Vânia reconhece que o ambiente acolhedor evita o problema. A gente reconhece que tem algumas organizações que não vão conseguir ter todo esse corpo, todo esse trabalho. Mas a gente imagina, a gente pensa que um espaço onde você consegue ser escutado, um espaço acolhedor, mesmo não tendo esses profissionais, ele já faz a diferença. Se você consegue escutar o seu colaborador, se você consegue colocar ele participando do que vem acontecendo na sua organização, já é uma excelente oportunidade de contribuir para uma saúde emocional. E o contrário disso, ele impacta diretamente em pessoas adoecidas, em pessoas que vão ter uma baixa na sua produtividade e naturalmente essa pessoa não vai querer fazer parte dessa organização. Então, um ambiente leve, um ambiente tranquilo, com acolhimento, já é excelente para proporcionar uma saúde mental desses colaboradores. Leonardo Alexandrina é servidor da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares. Em 2019, ele começou uma pesquisa voltada para a saúde mental no ambiente de trabalho. Recentemente, o artigo foi publicado em uma revista eletrônica. Leonardo destaca que a publicação é resultado de parceria com outros profissionais. Nós começamos a trabalhar em 2019 e agora estão sendo publicados artigos decorrentes dessa pesquisa. Esse primeiro artigo, ele analisa as representações sociais dos gestores de saúde sobre saúde mental, sobre trabalho, e o impacto disso no próprio organização do trabalho dos profissionais da linha de frente para atender os trabalhadores que buscam algum apoio sobre saúde mental relacionado ao trabalho. E trabalhar mais sobre o tema está na lista de projetos de Leonardo. Pretendo dar prosseguimento aqui, eu concluí o doutorado em fevereiro, pretendo expandir essa questão, porque vejo que essa questão, principalmente o envolvimento de gestores, das organizações, de sindicatos, é muito importante para poder equacionar essa questão da saúde mental no ambiente de trabalho. Então, pretendo fazer novos projetos e continuar nessa linha de pesquisa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.